Música Opa! Bom gente, tô aqui nesse jogo chamado Inside E bom, esse jogo aqui é basicamente um limbo Pra quem conhece, hein? Porque é dos meus criadores Bom, a história do jogo é... Eu não sei, eu não entendi porra nenhuma Eu tô aqui mais ou menos na... deixa eu ver Eu tô aqui, digamos que um pouquinho mais da metade do jogo E eu não entendi nada Pelo que eu entendi, aparentemente tem algumas pessoas aí fazendo experimento com outras pessoas E eu aqui tô fugindo Basicamente é isso que eu entendi E eu aqui saí da água porque eu tava fugindo de um bicho Eu vou pular aqui só pra me matar aqui Olha, eu não sei que merda é essa, mano É tipo uma mulher estranha Beleza, ela me matou ali, ela me comeu ali embaixo da água Bom, aqui aparentemente tem um puzzle Que eu não consegui resolver, daí eu fiquei boladão, mano E eu quitei do jogo, mas bom Será que a gente tem que apertar o botão, voltar? Nossa, velho, quase me pegou, mano Caralho, porque é aquilo ali, mano Eu acho que é isso mesmo, mano Eu sou muito imbecil, né? Daí a gente pega, vem aqui Atrai ela Vem, senhora Vai, vai Nossa, velho Nossa, gelei, velho Caralho, achei que ela ia me pegar Mas acho que era isso mesmo Eu sou muito imbecil, mano Vamos pular aqui agora pra testar Daí agora acho que dá tempo da gente ir Ih, mano, não é isso não Vai, vai, vai Ai, caralho, me pegou, mano Será que é isso? Não sei o que tem que fazer, não Verifica a inscriçãozinha no canal Ah, mano, acabei de ver spoiler aqui no YouTube Eu sou muito imbecil, mano Tipo, a minha ideia tá mais ou menos certa Só que, olha só Tem que abrir isso daqui Apertar o botão E voltar aqui pra cima Foi exatamente o que eu fiz, né? Mas o cara no vídeo, ele fez uma coisa a mais Que eu não tinha me ligado Que... E que eu já tinha feito isso uma... Uma outra vez aqui no jogo, mano Uma parte lá mais no começo do jogo No começo não, né? Um pouquinho mais antes aqui dessa parte Eu tinha feito exatamente isso Eu sou muito burro, mano Olha só, tem que pular aqui de novo Atrair ela pra longe Apertar o botão E aí passar Se não me esmagar Nossa, mano Como é que eu não pensei nisso, velho? Muito burro, mano Olha, essa ponte aqui Ela tá meio... Nossa, que susto, velho Quebrou Oh! Oxi! Como, velho? Não, mas isso era pra acontecer, eu acho, né? Como é que eu não tô morto ainda? Não, mas não faz sentido Por que que antes ela tava me matando E agora ela não tá me matando Ou ela tá me matando? Não entendi Mano, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo nesse jogo Caralho, mano Será que esses peixes vão me dar o poder de respirar embaixo d'água? Bagulho bizarro, velho Ih, caralho Agora eu posso respirar embaixo d'água, velho Ó, tem um bagulho aqui Que porra é essa? Que bicho é esse, velho? Ah, valeu aí, mano Agora eu tô respirando Só tô indo Tchau aí pra vocês, mano Mano, se pá que eu tô no final Quase no final do jogo já Porque se eu não me engano Quando esse jogo lançou Eu vi alguns vídeos E no final A gente achava meio que um laboratório Um bagulho assim Será que não é isso aqui? Ih, mano, essa porra vai ligar, velho Uh, sabia que ia ligar Ah, tá, peraí Tem que segurar aqui Ah, moleque Oh, meu Deus, mano Caralho Achei muito que o bagulho ia me matar Opa Opa, opa, opa Essas luz aí a gente não pode encostar Tá, a gente tem que girar aquela manivela Mas Deixa eu ver o que vai acontecer Beleza Mesma coisa que tava acontecendo antes Porque já tinha essa luz aqui antes Em uma parte do jogo E ia acontecer a mesma coisa Tá, mano Mas não dá tempo de eu girar e voltar pra cá Vai chegar, né Chegou Uh Nossa, mano Pescou meu pé, viado Olha ali, velho Pescou no ar ainda Provavelmente eu tenho que girar Quando a luz ela tá pro outro lado Pra aquele lado lá Mano, mentira, velho Eu tava exatamente embaixo do bagulho Caralho, velho O bagulho tá tenso, mano Nossa, eu vou ficar muito puto Se eu morrer, velho Caralho Demora muito pra fazer esse negócio Nossa, velho Esse bagulho demorou demais pra fazer, velho Beleza Eu tenho que acertar bem o buraquinho Uh Beleza, mano Mas será que eu ainda tô, tipo Respirando infinito embaixo d'água Mano, que quebrado Por que que eu tô respirando? Tipo, eu vi que tinha Que ali na parte de trás Tinha uns caras com Tipo, uns negócios na barriga, né Exatamente o que aquela mulher Colocou em mim, tá ligado? Não sei o que que é aquilo ali Aquilo ali deve implantar um bagulho louco em mim Aquela colocou um peixe dentro de mim Uh Teorias Caralho Mas é muito bizarro isso aqui Ó, a água ali em cima Eita porra O que que tem aqui? Ah, era pra mim ter caído, né Mas tudo bem Eu tô achando que de alguma forma Eu tenho que chegar lá em cima Onde tá aquela água Tem esse negócio aqui Que joga a gente pra cima Mas por que que a gente teria que ir pra cima? Deixa eu ver o que que tem Tá Nada de irrelevante Deixa eu cair aqui na água de novo, então Na água não, né No caso desse bagulho Deixa eu apertar esse botão que eu não apertei antes Aquilo ali fecha Mas por que? Deixa eu ver o que que tem pra esse lado aqui Caralho, velho Eu quebrei, mano Eu não sei mais, eu não sei o que fazer Eu não quero arregar pro YouTube de novo Provavelmente o meu objetivo é aqui Eu tenho que fazer alguma coisa nesse negócio Ó, aquele negócio ali Eu acho que ele quebra Tá, eu acho que esse bagulho quebra Mas agora Como que eu faço? Pera aí Pera aí, já sei Não, não, não Vocês entenderam o que eu quero fazer, né Pera aí Quero ver se esse bagulho vai voar longe Nossa Era isso mesmo Tá Pra que que eu teria isso? Sendo que eu não posso subir ele na escada Tá, não Pera aí A real Eu não tenho ideia do que eu faço O que eu chutaria É que eu teria que trazer aquele negócio aqui pra cima Só que Como exatamente eu faria isso, tá ligado? Porque tipo Esse negócio não sobe escada, né Ou será que só Pera aí Nem fudendo Ó Será, velho Nossa Nem fudendo O bagulho foi, velho Caralho, mano Nossa Eu juro que eu não vi isso no YouTube, velho Que negócio bugado, velho Nossa Eles fizeram o level design exatamente pra acontecer isso Deixa eu fazer isso Eu não posso ficar em cima pra não dar tanto peso É isso mesmo Nossa, velho Caralho, que foda, velho E eu já sei exatamente o que que eu tenho que fazer Aquele foguete ali eu tenho que colocar em cima do outro E daí tipo Não Antes eu tenho que puxar o que tá embaixo Colocar esse que lá em cima E puxar ele ao mesmo tempo Saco Porque eu vou tipo Voar literalmente, mano Muito alto Ó Primeiro a gente puxa esse Coloca esse aqui em cima E puxa esse também Vamos ver Nossa Esse par que eu vou voar muito alto, mano Ah, era isso mesmo, mano Nossa, mano Um monte de corpo, velho Que bizarro, velho Meu Deus O controle tá vibrando Que louco, mano Eu acho que a gente chegou no laboratório, mano Deixa eu ver aqui E a gente tá mais ou menos no final do jogo, hein Avançamos um pouco Mas bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso Até o próximo vídeo Falou e fui